Já provém várias proteínas, ervilha, arroz, feijão, não tem, obviamente, a mesma performance que tem as proteínas animais de longe e um dos problemas principais dessas proteínas são o residual que elas deixam em sabor, especialmente também essa de ervilha deixa um sabor, a de feijão é a pior de todas, mas essa de ervilha também deixa um sabor residual muito forte. Consiglio qual é? Se eu quero fazer um sorvete vegano com proteína de soja também, a gente já provou, que são todas as proteínas vegetais, se eu quero fazer um sorvete vegano, sei lá, um chocolate, por exemplo, não precisa de nenhuma proteína, se eu quero fazer um pistachio vegano, fruta, tudo é, podemos fazer vegana sem problemas, sem colocar nenhuma proteína, podemos ter algum problema hoje em avellana, pistachio, amendoim, não? Dizemos que eu quero fazer esse tipo de sorvete vegano. Lembrando que é vegano tudo que não tem nenhum derivado animal, então não deve ter nada a base de leite, nem derivado de leite, tipo iogurte, tipo mascarpone, tipo se eu quero filadelfia, porque estamos falando de produtos animais. Então, se eu quero fazer um pistachio ou um avellana vegana, podemos trabalhar através de um leite vegetal, por exemplo, leite de amendoim, leite de soja também, através disso colocar proteína de soja, que entre todas eu acho a melhor, obviamente em quantidades menores, porque ela também tem um gosto residual bastante forte, normalmente a proteína de soja se usa 10, 15 gramas por chilo no máximo e trabalhar com gordura vegetal, gordura de coco, manteiga de cacao, ainda melhor uma boa manteiga de cacao, que dá uma boa estrutura, aliás dá uma ótima estrutura à manteiga de cacao. O problema da manteiga de cacao é que é muito caro, é um produto caro, mas depois, sendo um sorvete vegano, ao melhor podemos vender com um preço um pouco mais alto, porque é para um público específico. o caça O caça o caça o caça Obrigado.